E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, vamos conferir a agenda de lives para este domingo dia 25 de abril, tem live para você curtir, vamos atualizar, se faltou alguma live comenta aí, já deixa nos comentários, me segue aí galera no Instagram que tá passando aí na tela, segue lá, comenta aí qual é a sua melhor live para este domingo. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje, e às 12 horas as lives dará início aqui no Youtube com o Diogo Nogueira, que dará início no Youtube às 12 horas a live do Diogo Nogueira, vamos atualizar a próxima live para este domingo, confira a próxima. Você vai curtir também uma super live, às 14 horas a live, modão dos Menotti para você curtir, com César Menotti e Fabiano, você não vai perder. Comenta aí galera qual é a sua melhor live para este domingo, escreva aí nos comentários qual é a sua melhor live e já vamos atualizar a próxima, confira a próxima. Você vai curtir também uma super live da Beth Nascimento, que dará início às 16 horas no Youtube, Beth Nascimento e também os convidados, confira a próxima. Às 16 horas e 30 você vai curtir também uma super live do Edson e Hudson, vai rolar também no Youtube a live Brahma, confira a próxima. Você vai curtir também uma super live às 17 horas com o Caiozinho, a live do Caiozinho e a minha história para você curtir a super live, confira a próxima, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Você vai curtir às 18 horas uma super live noitada com o DJ Márcio Fernandes também, vai rolar no Youtube. Você vai curtir também uma super live, o melhor do MPB para você curtir com Bárbara B, às 18 horas também vai rolar no Youtube, o link vai ficar aqui na descrição. E às 16 horas você vai curtir também uma super live da Simone, Simone Bidegu canta Roberto Carlos, que dará início às 16 horas também no Youtube, confira a próxima. Você vai curtir também uma super live com o Alceu Valença, às 18 horas e 30 live, festival múltiplo para você curtir, vai rolar também no Youtube. Ainda você vai curtir a live diária com o DJ G Sample, que dará início às 19 horas também, vai rolar no Youtube a live diária do DJ G Sample. Essas são as lives de hoje. Domingo, dia 25 de abril, essas são as lives de hoje que eu atualizei, mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Já deixa aí nos comentários, queira aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, junhinho, divulgações oficial, junhinho, post 21. Segue lá galera, fica com o resumo das lives dos próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri